Renatos lanches, as lanches, Renatos amai Or casa de lanches dias, lanches de anudos Venha experimentar, Renato completo 3 4 4 4 3 5 23 0 3 peça O seu lanche, 4 veículos a sua disposição Renato, as suas lanches, rua Dona Olivia, número 15 centro Venha comer o Renatão de 4 Rope, bombs, rope Nah Nah Nah